Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br O Endless vai para o campo, vai para as favelas, para realmente se conectar com as pessoas, não estando nas portas, perguntando-lhes o que é necessário para a sua vida evoluir. Então, fala cambada, beleza? Olha o rouco aqui com a Camila. Bom, eu estou preparando uma semana especial com a equipe do Endless, que é a equipe que desenvolveu um mini computador para mercados emergentes. E é uma ideia muito interessante. Nós, no Diolino, que somos os primeiros a postar a notícia em português, tivemos essa honra. E hoje eu conto com a presença da Camila, que é uma das integrantes do grupo. Camila, pode se apresentar, por favor? Posso. E aí, galera, obrigada pelo espaço, né? E por ficarem empolgados com o nosso projeto. A validação é uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa história. Legal. Eu sou responsável pela área que, em inglês, eles chamam de Ground Research, que é campo, pesquisa de campo, né? Aham. E que é, na verdade, o time que é responsável por entender os nossos usuários nas suas camadas mais profundas, entrando na casa das pessoas, visitando comunidades, visitando aldeias, campos de refugiados pelo mundo, para poder trazer de volta para a nossa empresa, né? Para que produz a tecnologia, o que realmente as pessoas precisam, lá no fundo, de verdade. O que é necessário, o que falta, como elas se desenvolvem com a tecnologia que a gente faz. Então, o nosso time, eu já estou na Endless desde que a gente começou, há quatro anos atrás, mais ou menos. Nós éramos um timezinho pequenininho, que cabia numa mão. Agora, felizmente, somos uma empresa global e com um produto que parece que a galera está gostando, porque aqui no Brasil a gente está liderando os downloads aí pelo mundo. Então, eu sou... Hoje estou responsável por projetos pelo mundo todo, mas, obviamente, sendo brasileiro, tem um chamego especial com as coisas que a gente faz por aqui. Que legal. Eu estava vendo o seu perfil no Kickstarter e você estudou marketing e comunicações, né? Em todo mundo, lá fora aí. Estudo, bom, aqui no Brasil, Nova York, Suíça, Panamá e Argentina, né? É. Que legal. Já estive por aí. Que legal. Mas o que te trouxe para o Endless, assim? Antes disso, acredito que você teve carreira em outras empresas, né? Mas o que te trouxe para o Endless? Então, primeiro, eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender as coisas, no geral. Eu acho que o conhecimento, ele traz para a vida da gente mais oportunidades. Então, desde pequenininha, que eu sempre sonhei em conhecer outros países, eu sou de uma família de interiorzaço de Minas. Legal. E eu sempre sonhei em viajar. Eu olhava o mapa, assim, falava para a minha mãe, um dia eu vou aqui. Mostrava para ela o Himalaia. E a minha mãe falava, essa garota estava maluca. Da onde que ela tirou isso, né? Mas sempre foi uma vontade de criança que eu não sei de onde veio, mas que é meio que o meu espírito de alienígena, eu acho. Então, eu saí em busca disso. Felizmente, eu tive a oportunidade de estudar e aprender a falar inglês foi uma das coisas que mais abriu portas para mim na vida. E eu, nessas minhas andanças pelo mundo, em busca de conhecimento, né? De trabalhar, de estudar, fui adquirindo um pouco de conhecimento a respeito do... Até mesmo da minha missão de vida, o que eu vim fazer aqui nesse planeta, né? Legal. E eu passei pelo mercado, eu trabalhei em empresa de gestão esportiva, eu trabalhei em banco, eu trabalhei em agência de publicidade. Eu já fiz um bocado de coisa, mas faltava alguma coisa, assim, que realmente tocasse meu coração lá no fundo. E até o dia que eu resolvi sair de uma posição que eu tinha, que era um lugar super legal, que eu trabalhava, que era o emprego dos sonhos dos homens que gostam de futebol. Eu estava lá levando as pessoas para verem final de Champions League, não sei o que lá, e eu estava triste. Eu falava, gente, mas o que está acontecendo comigo? Será que eu estou maluca? O que é? Mas não era, eu tinha realmente um chamado muito importante para trazer a minha experiência do mercado para fazer alguma coisa social que pudesse impactar de verdade, entendeu? Na vida das pessoas. E aí eu fui trabalhar numa ONG de inclusão digital que se chama CDI, que é o Comitê para a Democratização da Informática, parceiros que eu tenho muito carinho. E aí eu conheci o lado do negócio social. Eu fui trabalhar com projetos que eram sustentáveis para capacitar pessoas e que tinham um fluxo interessante de entradas e saídas de conhecimento e que se mantinham, né? Além da filantropia. E aí quando eu conheci a Endless, na verdade a Endless me encontrou, porque eles precisavam vir lá do Vale do Silício para o Brasil para poder apresentar uma ideia de como seria o nosso sistema. A gente tinha um PDF na época. Era um negócio toscão, assim, que a gente tinha que levar para o campo. E as pessoas já gostavam da nossa missão ali. Eles precisavam de alguém para abrir as portas das comunidades. E essa pessoa fui eu. A gente levava o sistema, contava qual era a nossa missão, que a gente queria transformar, né? Trazer a tecnologia para mais perto das pessoas. Entender os perfis delas, né? O que que faltava na vida delas. Quais eram os sonhos que elas tinham. E poder fazer uma tecnologia que suprisse isso. Que fosse fácil de usar. E que ela se sentisse, assim, feliz. Que aquele produto que era bonito e que era pensado para ela foi feito para ela. E a gente via que a nossa missão, ela era aceita desde o começo. Sempre que a gente falava que queremos construir tecnologia junto com as pessoas, ouvindo a opinião delas, e a gente perguntava se alguma empresa já tinha perguntado para elas a opinião delas, a resposta sempre era que não. E nós ficamos muito felizes, sabe? E isso motivou muito a gente para dar os primeiros passos. Então, desde ali, do comecinho, abrindo portas das comunidades, ver a validação das pessoas, o que acontece até hoje, sempre foi uma das coisas que mais me motivou a, um, entrar na Enos e comprar aquela ideia maluca, e dois, permanecer na Enos até hoje como uma das maiores entusiastas. Que legal, meu. Que demais. É, isso é um diferencial muito grande, né? Você ir lá e ouvir a opinião das pessoas, né? Nossa, isso. Gostei da ideia. É, certo de cabeça. Eu até costumo, sabe Hollywood? Que você acha que você nunca na vida vai ver um ator de Hollywood? Tecnologia é meio assim. Os caras que fazem tecnologia, eles são meio que pessoas intocáveis. E a gente transformou isso numa coisa verdadeira e real. As pessoas que fazem tecnologia, elas são de verdade. E olha elas aqui, sabe? A gente traz os nossos profissionais de tecnologia para o campo também. Para conhecer os nossos usuários. Que máximo isso. É muito legal, sim. É, máximo. Você disse que tem uma família mineira? Eu também sou, eu sou de Belo Horizonte. É, eu tenho família de Governador Valadares. Governador Valadares. Nossa, meu pai conhece muito bem. Mas você mora no Rio há muito tempo, né? Que você é sotaque, é bem de Carioca. É, eu nasci no Rio. Meus pais vieram para o Rio quando eles tinham mais ou menos uns 18 anos para poder juntar grana e casar. Porque nenhum dos dois tinha condições. Ah, tá. E eu sou a última dos filhos, então eu já tinha um pouquinho mais de oportunidade para poder estudar e até mesmo estudar inglês. Essas coisas que precisa ter uma graninha extra no fim do mês para poder botar uma criança para estudar o inglês, né? É, isso é verdade. E, por fim, eu tinha até te perguntado a questão do nome Endless. De onde veio o nome? Bom, a palavra quer dizer assim, fim em inglês, né? Mas de onde veio o nome, a inspiração para esse nome? Então, essa história é uma história muito legal. Porque o Matt, que é o CEO da Endless, ele estava viajando com os amigos, ele foi para a Índia, Bangladesh, foi fazer uma viagem pelo mundo. E quando ele estava na Endless, quando ele estava na casa de uma pessoa, que ele tem muito esse perfil de pesquisa, né? De entrar na casa das pessoas para conviver com elas e entender melhor o perfil delas em sua profundidade. Ele estava na casa de uma pessoa, pegou o celular dele, olhou para a televisão daquela pessoa, viu que ela tinha uma televisão, primeiro de tudo, e olhou para o celular dele e pensou, pô, mas se eu usasse o cérebro desse celular aqui para poder transformar o computador? Eu poderia fazer alguma coisa barata, de qualidade, e que, de repente, a pessoa não tem condições de ter uma tela de computador, ou um computador completo por falta de recursos? Eu transformo a televisão dela num computador. E daí ele começou a pensar no mundo infinito de pessoas que hoje não têm acesso a tecnologia e nem informação. Então, ele começou dali a imaginar como seria esses bilhões de pessoas que estão desconectadas, como seria se elas pudessem estar conectadas ao mundo do conhecimento. E dali veio a ideia de Endless, que é infinita, sem fim, acessível para todos. Foi mais ou menos assim que começou. Ele pode contar melhor, mas foi mais ou menos assim. Que legal. Aliás, eu fiquei até horrorizado com o número de 7 bilhões, que estamos hoje em 5, não tem computador flagente, não é possível que isso é verdade. É de ficar horrorizado. É muito grande. Não é? Você fica pensando assim, o acesso à tecnologia ainda é muito limitado? Muito. E principalmente, a tecnologia inclusiva que ajuda a pessoa a se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Se você parar para pensar, eu adoro fazer essa pergunta para as pessoas, porque é até a pergunta que a gente fez no vídeo do Kickstarter. O que você faria se você, de repente, não pudesse mais usar o seu computador? O que você fazia para se virar, sabe? As pessoas falam assim, ah, mas o mundo da tecnologia do futuro não é computador, é tablet, celular. Beleza. São dois recursos muito interessantes e maravilhosos. E, se possível, eu gostaria de ter todos. Mas, sem o computador, você não consegue estruturar o seu trabalho bem. Você não... Até dói, né? Os dedos, o pescoço. Você fica meio torto. Não é a melhor maneira de você acessar a informação e nem produzir conteúdo de qualidade que te desenvolve como pessoa e profissional. Exato. Então, se possível, que todos tenham acesso a uma ferramenta mais completa para se desenvolverem, por que não, né? É possível que isso seja feito. E, por isso, a gente está aqui também, para provar que isso é verdade, que é possível. Exato. Aproveitando até o embalo do nome Endless, o símbolo tem exatamente a ver com isso, né? Que parece aquele oito deitado, que significa infinito. Exatamente. Exatamente. A gente passou... O Whitney, que é o primeiro grande designer que trabalhou com a gente, que até teve essa ideia junto com o Matt, que ele é muito amigo do Matt, ele desenhou várias formas até chegar naquela. E a ideia era que fosse realmente um símbolo marcante, mas que não fosse aquele símbolo do infinito tradicional, que é fechado. E mais que ele representasse que é o infinito, mas o infinito com infinitas possibilidades e aberto. Tanto é que a logo, ela tem uma abertura, né? Exato. Tem duas aberturas, em cima e embaixo. Que é para ainda mais o infinito possível para todos. Ah, que legal, meu. Bem bolado. E o mercado no Brasil, ele está fluindo aqui com o Endless? Espero que sim. Então, a gente, desde o comecinho, a gente sempre sonhou com o Brasil como sendo um dos nossos principais mercados. E foi aqui que toda a nossa pesquisa de produto começou. Onde a gente, efetivamente, criou a base do nosso sistema e até os primeiros passos do nosso hardware. Hoje, eu sinto que a gente está mais preparado para poder vir para o Brasil, porque você sabe que importação e impostos no Brasil são muito altos. Então, quase inviável, né? Você trazer a tecnologia de maneira a importá-la para cá. Então, a gente tenta trazer algumas maneiras para poder o computador ser acessível em termos de preço e em termos de distribuição também. Então, chegou a hora da gente conseguir fazer isso. A gente abriu com muito orgulho e muita alegria. A gente conseguiu abrir o sistema para as pessoas poderem baixar gratuitamente pelo mundo todo. E está sendo uma aceitação muito linda de ver, porque a galera está afim. Ou seja, está faltando alguma coisa aí que o Endless está preenchendo bem, né? Isso é muito legal de ver. E outra, a gente, no fim do mês, vai ter o nosso produto disponível no nosso e-commerce. No site da Endless. É isso que eu queria perguntar. Desculpa. Espera mais informação, porque vai vir mais detalhes por aí. Eu ainda não posso te passar detalhes sobre tudo, mas você vai conversar com a Beta e a Beta, que é a líder do Brasil, ela vai te trazer um monte de informação mais detalhadinha sobre isso, que eu prefiro deixar a surpresa para ela. Mas a verdade é que é isso, entendeu? É que no fim do mês, a gente já vai ter Endless disponível e a gente está entrando no Brasil e eu estou muito feliz com isso. Sempre foi o nosso sonho. conseguir fazer isso. Ah, que legal. Então, isso até ia dar como sugestão, né? Porque, assim, por exemplo, a Canonical tem a dela, né? Você pode comprar CDs, camisetas e tal. Tem um outro projeto, a Alvivaldi, que é um novo navegador. Eles têm também a loja virtual deles, que você pode comprar camisa, caneca, por aí vai. Eu pensei, pô, já a Endless podia ter também, que eu lembro que eu vi no Kickstarter e vocês estavam entregando chaveiro para quem doasse e tal. Eu falei, caramba, isso poderia ser muito legal em uma loja. Ah, legal. Obrigada pelo toque. Que bom que você gostou. É lógico. Já temos um cliente. É lógico. Podem ter certeza, porque eu acho demais essas coisas. Tanto que a gente também tem a nossa própria loja aqui, o Diolinox, né? Nós criamos uma loja junto. Eu contribuo com ela. Eu falei, poxa, podia ter a Endless, porque eu acho o mercado muito interessante. O chaveiro ficou demais. Tanto que eu ia falar para vocês, olha, eu quero um chaveiro desse. Vocês vão ter que me vender um dele. Maravilha. Ele é maneiro mesmo. Mas beleza, está aí a dica. Vamos cuidar com o carinho dela. Que legal. Vamos mandar um chaveiro para você. Aí sim, gostei. O fim, assim, a última pergunta que eu quero fazer para não tomar o seu tempo é sobre o design. Porque, assim, eu vi até o pessoal lá trabalhando no vídeo, no desenvolvimento, no traço do desenho. Como você falou, foi questão da pesquisa no mercado. É que me despertou a curiosidade do design dele. Eu achei ele bonito, assim. Ele não tem cara de computador. Quer dizer, eu estou acessando o computador da minha casa, mas eu estou com o enfeite aqui do meu lado. Entendeu? Foi o que eu imaginei. Me lembrou até aquele jogo do Pac-Man lá, aqueles fantasminhos. Me lembrou ele. Exatamente. Exatamente. E de onde vocês geraram esse design do Endless? Olha, primeiro, a gente parou para pensar no seguinte. A gente quer fazer um negócio que seja tão lindo, tão lindo, tão lindo, que a pessoa, mesmo achando que ela tem dificuldade de acessar a tecnologia, que ela tenha vontade de, pelo menos, chegar perto dele. Que ela se sinta prestigiada. que ela se sinta assim, pô, tudo que é feito para mim tem cara de porcaria. Não, a gente quer uma coisa linda, sabe? Feita para fazer com que as pessoas toquem sua autoestima e pensem assim, não, maneiro, eu tenho coragem, eu vou lá, eu vou usar, e é lindo, eu quero pegar nele, e quando eu usar, vai ser tão fácil que eu vou conseguir. Então, começou por aí. Legal. E outra coisa também é o seguinte, a gente costuma ver que a galera que tem menos recursos tem, geralmente, muito acesso, assim, a objetos mais de madeira, mais rústicos, né? Quando você chega num universo, por exemplo, o Apple, em que os produtos são mais polidos e brilhosos, e brancos, e prateados, né? Você costuma ter acesso muito a produtos assim com um preço acessível. Exato. Então, a gente queria fazer um produto que realmente tivesse essa linha inovadora e que fosse lindo, né? E que seguisse um pouco esse caminho da tecnologia avançada e que fosse possível para as pessoas poderem ter esse produto. E aí, quando a gente começou a desenvolver, a gente começou a desenvolver umas linhas mais tradicionais e umas linhas completamente doidas também, que a gente levava para o campo. E aí a galera apontava, era unânime, todo mundo apontava para aquele design, para aquela linha ali. E aí o Scott, que é o cara que você viu lá no vídeo do Kickstarter, que é, entrou como estagiário na Endless e já arrebentou a boca do balão e fez um design tão fera que, cara, ele virou a pessoa responsável pelo produto, né? Em termos de, da criação do produto. Ele começou a pirar nas ideias e começou a fazer altas formas iradas. E a gente ia vendo aquilo e levando para o campo e muitas vezes a nossa opinião, olha que legal. A gente falava assim, ah, não, quem mais gostou do quê? Aí todo mundo levantava a mão, aí votava, a gente ia para o campo, cara, a galera votava numa parada totalmente diferente. Então era, era realmente, a gente tinha que dar, a gente não podia ouvir só a nossa opinião, a gente tinha que buscar a opinião das pessoas. Sim. E aí, quando a gente fez o primeiro protótipo, a gente levou para o campo o primeiro protótipo para poder pegar a opinião das pessoas, tanto no Brasil quanto na Guatemala, aí era muito claro que elas gostavam. Mesmo elas achando estranho, elas falavam assim, nossa, isso aqui é meio esquisito, o primeiro protótipo não era como o produto final agora. Isso é esquisito, mas me atrai. E tinha alguma coisa ali que fazia elas ficarem atraídas. Hoje eu vejo que quando elas pegam, compram o Endres e levam para a sua casa, é uma sensação assim, é um dos objetos mais bonitos que elas têm em casa, sabe? E ouvir isso da pessoa e ver como o olhinho das pessoas brilha, como elas ficam felizes usando aquilo, se sentem empoderadas e incluídas, eu acho que a missão aí nesse primeiro passo está cumprida, sabe? Porque foi uma trajetória longa até a gente chegar nesse produto que a gente tem. não foi fácil transformar uma caixa preta, aquela CPU antiga, né? Sem querer desvalorizar a criação passada de ninguém, mas ela foi relativamente para trás. Fazer isso, produzir isso é uma coisa que já existe. Passar para um novo hardware, produzir um novo hardware naquele formato, com aquele tamanho que o Endless Mini tem, fazer o ventilador dele funcionar, fazer todas as pecinhas dele se encaixarem perfeitamente para ele não ser ruidoso, para ele não esquentar. Cara, isso tem que ter muito convencimento. E essas pessoas compraram também a ideia e acreditaram no que a gente estava fazendo, então a gente também é muito grato por isso, para os nossos parceiros serem tão parceiros. Legal. É, realmente, ficou muito, mas muito bonito mesmo a questão do, não só do branco, que esse branco é da Apple, eu acho o máximo também, vocês conseguiram colocar nele, aquele vermelho no fundo dele, tudo nele ficou bonito. Muito obrigado. Ficou demais, só tem um botão para ligar, está tudo certo, o sistema em si, eu estou usando desde que o Renato me passou, o link da descrição, eu estou usando o sistema, eu nunca vi um sistema tão fácil na minha vida igual esse, foi meu, muito bem pensado em todo mundo, Nossa, que legal ouvir isso de você, pô, briga de casa, cara. Porque assim, eu adoro ouvir quando vem alguém e fala uma coisa assim, como você está falando, positiva. Mas eu gosto muito de ouvir também quando alguém fala para mim assim, olha pessoal, a gente entende que vocês já alcançaram um lugar aqui que a gente precisava e que a gente quer ajudar vocês a evoluir, a gente quer ajudar vocês a dar os próximos passos com conteúdo, com feedback sobre usabilidade, sabe? Então assim, tudo que você achar de legal nele e tudo que você também acha que pode melhorar é exatamente isso que o meu time faz, é ouvir a opinião das pessoas para que a gente tenha um canal direto com os nossos desenvolvedores e designers para a gente poder fazer o nosso produto ser cada dia melhor. E eu tenho sentido que a comunidade de Linux aqui no Brasil está sendo muito maneiro porque todas as questões que as pessoas pegam do Endless, tanto positivas quanto de evolução, elas estão sendo muito otimistas e trazendo isso para a gente de uma maneira muito legal. E a gente está muito feliz com isso. Então, pô, muito obrigada por você ser um entusiasta, por você dar um feedback importantíssimo, que você é conhecedor das ferramentas disponíveis e ter a sua avaliação de que é o sistema mais fácil que você já usou, é assim, meu sorriso está tocando de orelha a orelha. O meu que... Você não tem noção de como eu estou sorrindo aqui porque, meu, foi demais. Eu olhei assim, quebrou um paradigma que eu vou tratar em um próximo vídeo de falar que Linux é difícil. Quem usar esse sistema ou entra que essa pessoa nem percebe que está usando Linux. se for para essa questão de dificuldade. Meu, que demais, meu. Parabéns mesmo para toda a equipe. Bom, muito obrigada. Contem com a gente para o que precisarem. A gente está nessa... Eu acredito que a gente está sempre... Principalmente a tecnologia, ela traz para a gente a possibilidade de a gente sempre trabalhar em conjunto, né? Sim. Então, tudo aquilo que a gente conquistou até agora sempre foi com esse sentido de fazer junto, né? Construir como. E daqui para frente é esse o caminho também. Então, muito obrigada pela sua validação e por dar esse espaço para a gente. E se quiser ir no campo com a gente um dia, avisa que a gente leva. Um abraço. Vamos embora para o arrebento. Vai ser muito satisfatório eu poder fazer isso. Show de bola. Então, é isso. Camila, muito obrigado pela presença, viu? Para você se apresentar ao pessoal, ao pessoal ter um contato com você da comunidade Linux que, assim, pelo menos a gente que, ou através do meu canal do Diolino, que o pessoal conhecia pouco, agora o pessoal pode conhecer mais, né? Pode ter até contribuições melhores. Eu espero que isso venha a acontecer. Então, muito obrigado mesmo pela presença, viu? Obrigada a você e estou à disposição da comunidade para tirar dúvidas, para levar para o campo, para o que precisarem. Então, prazer. Obrigado, Camila. Valeu. É isso aí, galera. Um abraço e falow. 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 Obrigado.